Ei você aí que está triste, o Espírito Santo está com você, você é importante, não fique triste, afaste suas tristezas, pessoas precisam que seja forte, para que elas também sejam, sua alegria contagia, atrai luz, a união move montanhas, a cada pessoa que planta uma sementinha de amor, nosso mundo cada dia se tornará melhor, a esperança renascerá, lembre-se, o Espírito Santo se manifesta através de você, em formas inexplicáveis.